Administrar uma cidade é pensar nos seus moradores. A Prefeitura tem realizado uma gestão que está mudando em Tapevi em todos os sentidos. São inúmeras obras como as escolas do futuro, o parque da cidade, a West Side Gallery, início da troca da iluminação pública por LED, as areninhas e academias ao ar livre e agora a construção do Skate Park Tapevi. Isso mesmo! E o jovem precisa ter o seu espaço de lazer para praticar seu esporte preferido. E como estamos antenados ao mundo, o skate estreará nas Olimpíadas de Tóquio no próximo ano. O Skate Park será construído no centro, onde funcionava o Siretran, que em setembro foi demolido e hoje atende no Resolve Fácil, local mais adequado. O processo de contratação da empresa já está na etapa final. As obras se iniciam em janeiro e no mês de junho será inaugurado esse espaço incrível. Com cinco pistas modernas, em diversos formatos, com barras, rampas, caixotes e muito mais. Afinal, Itapevi merece tudo isso e a gente não para de trabalhar por vocês.